DJ Erick JP O melhor ditinho do Brasil Segundo a sua própria mãe Versão Brasileira JP O que tem da cachorra ou fazer Milha até umas horas Nas cadeiras Bota, bota Nas cadeiras Toca, 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 toca O que tem da cachorra ou fazer Filhar nota, toca, toca, toca Apenas com os modelos Filhar nota, toca, archaea Se culprar nota, toca, toca 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 Prometa coisa, bab! Vai mulher, se revela Escolhete, tu vai sentar Tá, 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 tá J.P. é o maior tipo de paz, cê tá, 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 tá É doceco na via, cê tá, tá, tá Onde o puxão vai ter, tá, tá, tá Onde o puxão vai ter, tá, 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 tá Vai, bê, 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 bê J.P. é o DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tô fazendo coleção O DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tô fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tô fazendo coleção Esse é o Eric JP, 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 o leque é a Mandela, Mandela Mandela